Na descrição aí, fala com a Thaís que ela vai lhe passar os planos tudo certinho, você vai aparecer o nome da sua empresa aqui na nossa televisão, a gente vai falar, e outra, garanto que muita gente vai comprar o seu produto. Então anuncia aqui com a gente, seja bem-vindo, fala com a Thaís, link na descrição, é nóis. Cadê Rússia? Você é babada que você é irmã do Maxwell. Como assim, irmã do Maxwell? Por quê? Rapaz, o Maxwell foi uma ideia doida, viu? Antigamente o povo brigava muito, tinha aquelas tretas, e o Maxwell sempre nos achou de puta. Aí tipo, tem uma vez que a gente só andava no negócio de festinha de puta, e eu e aquele namoradinho, né? E a gente via que ela já ficava com raiva. Daqui a pouco passa o Maxwell, e outra, ele era um viado muito mentiroso, prometia a todo mundo uma sandália, me prometeu uma Havaiana até hoje, nunca me deu. Ah, então... Porque ele pra conquistar o povo, ele prometia Havaiana. Ele prometeu uma parruda. Ele prometeu, foi. Ele prometeu uma Havaiana, dois óculos, dois óculos. É, mas é, ele antes prometia Havaiana e comprar Havaiana pra todo mundo. Aí eu conheci ele, porque ele deu uma Havaiana lá, e... Aí dia 7 de setembro, eu cobrei a Havaiana, ele disse que ia dar um pau nele, mas nem rolou pau. Aí ele, foi o quê? Curti comigo, dia 7 de setembro. Ficou dia 7 de setembro, chamou ele pra passar o quê? Acho que foi ficar final do ano na casa do Peba. Pronto, até hoje, o Maxwell nunca mais saiu da minha casa. Tá aí. Tem o quê? Uns 10, 11 anos já, se não... Mas você conheceu, assim, foi só a questão do reggae, ou já vinha... Tipo, você sabia que, como a Graciela falou, o Maxwell já era famosinho, já. É, era, era super famosinho. Então, ele prometia Havaiana pro povo, ele era bem... Mas ele andava na festa de Rick e tal. É, era festinha, filho, né? Festa de Rick não era festinha mesmo, babado. De ele levar as cangas e os caras pagar ele pra pegar as meninas e tudo. Então, era um cafetão. É, mas eu supor que é, 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 é. Não, ele continua sendo cafetão, que a rapariga mó é ela. E agora que tá toda perfeitinha, a bicha causa... Agora ele não tá dando mais Havaiana, não. Agora é Pix. Agora é Pix. Agora é Pix. Foi o Pix. Babado é o Pix. Você conheceu ele? Aí, quando você conheceu o Duna ali, já foi morar lá? Não, mas já tem toda uma história. Porque a mãe dele também morou na Bititinga. Aí morou vizinha, a casa da minha mãe. Entendeu? Todo mundo já se conhecia. E quando o Maxor chegou lá, que eu pensava que o Maxor ia ser novidade lá em casa, todo mundo já conhecia o Maxor, já conhecia a mãe dele. E nisso, a mãe dele tava, graças a Deus, porque ele tava aqui na Bititinga. Porque ele não tava com alguém, né, casquenga, né, que os babados machos também casaram que ele andava. A mãe dele é evangélica, morria de medo disso também, das pisa. E ele com a gente, ele se aquietou fácil. Ele não tinha mais aquele fogo de estar infestindo direto. Não, mas ele falou aqui, meu, sobre isso. A mãe botou ele até pra estudar, que ele não queria estudar. A família de vocês foi uma benção, né, que acolheu ele, que ele disse que deve muito a vocês. A mãe Cássia, ele disse sobre isso. Ah, o Maxor foi um, que nem eu disse a ele, né, que quando o meu pai morreu, a gente ficou com aquela família meio depressiva, doente. E tipo, quando ele chegou lá em casa, foi a alegria que faltava. A ausência do meu pai, o Maxor cobriu toda. Entendeu? Ele já foi uma, oxi. O Maxor mudou demais a vida da gente. Toda vez que eu bebo com ele, eu sempre agradeço ele e começo a chorar, gente. Porque é o mesmo assunto que a gente sempre tem. E até hoje ele tá com a gente, né? E não tem briga não, essas coisas assim de briga não, né? Ele sempre faz de tudo pra me brigar com a Cagliari, mas a gente assim, enfim, nunca brigou não. Tudo de boa, de boa, de boa mesmo. E tipo, tá até hoje, e tá até hoje de um jeito muito foda, porque eu acho que ele já pensava nisso. Eu vou mudar a vida de vocês já, de antes, ou isso veio pensar agora? Porque eu acho que ele sempre queria ser alguém na vida, tipo... Não é isso, sempre, sempre. Olha que, pronto, na época que o Carlinho tirava até as fotos do famoso, a gente copiava o Carlinho, pô. A gente tirava... Onde o Carlinho tirava a foto, a gente também ia tirar igual. Aí botava ele, a Caíra pra tirar foto, chamava o amigo da gente, tirava a foto, saia colocando. Se vocês verem a foto do Maxwell, meu Deus, no Facebook, que horrível. Bixinha, tão maguinha, meu Deus. Hoje é a desejada de Penedo, né? Hoje tá aí os babados dela. E você viu que ela tá toda lá, né? Tá toda gostosa. Ah, não, gostosa, né? Desejadíssima. Antigamente ele oferecia a Vaina por mais comer, hoje ele não precisa mais de nada, né? Só é mostrar o Instagram dele, que já era o babado. Além de trazer os machos também, que dá um desdobo com a minha mãe, né? Mãe, Cássia, esse é o quê? Ele já tá na mente dos bofos pra trazer aqui pra casa. Beijo, Maria. E essa história de Pix, que diz que ele, negócio de Pix, por mais de Pix, de 100, de 200, de 300, de 400. Acho que os bichos quando viagem ficam meio carentes, aí o Pix é mais fácil, vão olhar uns sites e umas coisinhas diferentes. É assim que rola, eu sei, né? Não me convidaram não, não vejo a hora assim também de ir, que eu também gosto. Sim, Cata, agora me diga uma coisa. Você já brigou feio com o Maxwellzinho? Assim, briga mesmo de sair no tapa? Não, não. É o mais fácil brigar com a Cayuri. Também é essa Cayuri. É, é a Cayuri, eu brinco com a Cayuri só. Cayuri é minha mãe. Que tipo, eu sou a mãe de casa e o Maxwell é o pai. Tudo que eu quero resolver, eu falo com o Maxwell primeiro antes de resolver com ninguém lá dentro da casa. É, tem essas coisas também lá. E é? É, quando eu quero resolver alguma coisa, eu falo com ele primeiro. Maxwell, eu quero isso, isso, isso. Então o Maxwell é o Pilar. Isso, isso. É sua mãe, mas o Maxwell é o Pilar da cabeça, dizer assim, não, tá bom, tá ruim, bora, vai fazer. Porque minha mãe vive na cabeça do mundo da lua, né? É, ela vive na cabeça do mundo da lua. Não só ela, como todos os vestidos. A Cayuri é meia broquinha. Aí tipo, o Maxwell é o mais esperto. Aí o Maxwell tem essa ideia pra me fazer, não sei o que, eu queria fazer isso na casa do Peba lá, que a gente é a casa do Peba. Ele não faz, não sei o que, precisa, pode falar comigo, não sei o que. Porque aí o que eu perguntei é sua diária, vai me levar você pra lá, né? Sim, mas eu gostaria de saber, teve uma pessoa que quando estávamos lá, é, não sei nem que episódio foi, algum episódio, ou foi só uma farrinha? Não, só foi uma farra mesmo. Uma farra, não foi? O rapaz não prometeu que ia fazer a reforma lá, não foi? Ah, minha mãe até usa o bichinho, eu tô feliz, né? Ficou tão feliz. Não, mas ela ficou feliz mesmo, né? Ô, Chegueiro, fica, meu filho. Se você ver quanto eu gastei naquela casa só pra fazer a calçada, a minha não sei. Mas promessa é dívida. Aquela casa, aquela casa, gente, pra quem não sabe, a Catiúcia, a mãe da Catiúcia, tem uma casa na Barra. Na Barra, não. É uma casa no Peba. Na Praia do Peba. Foi de herança, vocês compraram? Meu pai, meu pai comprou. Aliás, a gente começou com um barraquinho bem pequenininho mesmo, mal cabia a gente. Que era uma parte que os pescadores guardavam, negócio de rede. Aí meu pai começou, pegou aquele pedacinho aqui porque a gente tava na outra casa vizinha e até agora tá nessa aí. Graças a Deus eu fico ajeitando a casa, junto aí mudiram a minha, da minha bolsa da faculdade, né? E fico ajeitando do lado, fico ajeitando do outro. Peço o anjo dos meus amigos, que o Juninho, toda vez que eu vou fazer alguma coisa na casa do Peba, peço o anjo do Juninho. O Juninho também já bebeu, já bebeu horrores lá, já comeu as minhas amigas todinhas praticamente lá. E ele tem que ajudar também, né, meu filho? Não é só assim também não. Não, mas tem que ajudar. Uma mão ajuda a outra. Exatamente. Se lava e pega nos peitinhos. Outro lugar até. O Max Sozinho, hoje graças a Deus, tá com uma fome muito boa, muito... Ele chegou no objetivo, acho que ainda não. Porque eu vejo que ele quer, todo mundo quer sempre é maior. Mas eu vejo que, além de ele se beneficiar, vocês como irmã, que beneficiam. De que forma? Porque ele traz um monte de macho, velho, pra vocês. Ô, meu Deus do céu. E aí já chegou de enrolar alguma coisa, ele diz, não, esse macho é meu. Queria eu. Ah, porque quando tava vindo aí, eu tava namorando, né? Agora eu tô com solteira. Mentira, eu fico solteira. Menino, olha, aquele frajola quando veio, meu Deus do céu. Eu não parava de olhar pro cara, por... Pra as partes, ficava logo zoada. Vixe, meu Deus do céu, não quero nem pensar. Ele, seu ex? Não, pô, o frajola quando o Max só trouxe, o bofe que dançava. Sim, eu sei o que revestia. Ô, meu Deus, demais. E tipo, vixe, Marilson, eu acho que eu dei até uma com o meu ex pensando nele, é. Tanto ver o homem dentro de casa, lá na minha casa. Eu olhava de manhã, aquele homem... Grandão. Lindão, bonito. Tatuagem, jona. Oxi, meu Deus. As pimbala grandona. Ai, eu pensava tantas que vocês não imaginam. Chegava no meu quarto, meu bofinho lá, bem coisadinho, né? O mais importante, né? Mas você tinha vara direto com o seu bofinho? Todo dia, meu filho. Transando todo dia. Se ele não transasse todo dia, eu ficava com raiva. E tu vai transar todo dia? O quê? Tá. Se não transar... Eu gosto, eu fico com raiva. E eu bebo, porque ele não podia beber, meu filho. Se ele beber, ele não levantava o negocinho. Ai, eu já disse, ó. Ó, e não vai beber hoje, porque eu quero dar uma. Se eu chegar em casa e você não... Você beber... Já era certo. Cara, me conta isso. Já era certo. Eu já sei dessa história. De que já? Me contaram de você e o Maxuelzinho. Dividiam um boi e ele levou um boi. Diz que o boi era todo, todo, todo cheio de... Tinha mais ou menos o tamanho de uma garrafa aqui. Qual? Quando chegou na hora, não era nada do que ele falou. Era três bof, né? Aí o Maxuel, bora que é bof gostoso, que não sei o que. A gente vai beber, vai tirar onda, não sei o que. Tá sério, bora, Maxuel. Aí uma amiga dele levou logo o... Eu acho que ela viu que tinha mais coisa. E deixou os falhados. E ficou aquela briga pra ver quem ia pegar o negócio do cara. Mas só que não tinha nem negócio pra pessoa pegar. Era aquela briga toda, né? Quero chupar, pegar... Olha, foi uma confusão. Aí eu tava achando, olhou pra minha cara, queria me beijar. Você, minha amiga, não é que nem é um negócio desse jeito. Aí eu tô achando muito boa a sua boca, a sua irmã. Você pode ver a boca da peça. Aqui a minha você não veio pra cá, não. Já viu? Já não tinha... O cara já não tinha... Era minúsculo. Era, foi. Foi uma coisa bem complicada, entendeu? Aí três... Três pessoas podem dividir uma peça daquela. Foi triste. É porque eu não conheço a pela swoog дух. Tem a violão. Mania af aligns de tênhanсем em favor. Tem que dinheiro. O negócio. Nota pena!!! Tchau, tchau.